O casal de Belo Horizonte, Fábio e Camila, passeia pelo novo recanto japonês com a filha Júlia. Eles gostaram das mudanças. É um local agradável, né? É de paz mesmo, né? Dá uma sensação de paz. É um ponto turístico a mais esse posto de caudas, né? Cheio muitíssimo bem arrumado e realmente um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. Criado há 25 anos, o recanto está mesmo de cara nova. A casa de chá e os chalés foram reformados. As árvores podadas. Foi feito um calçamento na entrada e as lâmpadas quebradas foram trocadas. O prefeito Geraldo Tadeu e o secretário José Carlos Poli foram verificar de perto o recanto japonês e disseram que valeu a pena o investimento de quase 80 mil reais. Valeu a pena. O recanto japonês realmente é um dos pontos mais visitados do nosso turismo e dos mais importantes. Valeu muito a pena. Hoje nós estamos bastante felizes porque nós estamos cumprindo a meta que foi traçada pelo prefeito Geraldo Tadeu, que era de recuperar todos os pontos turísticos. Tadeu. Tadeu.